Era um dia qualquer Felps e Springles estavam em uma vez em NGA E vamos... E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal E neste vídeo voltamos aqui com The Forest Co-op Com o Springles Sobrevivente Oi, oi Ah meu Deus, que cara bonito Ué, pera Que cara bonito E é... Ai meu Deus Ah meu Deus Ó, ó, pera, pera Olha só, eu vi seu dente, eu tô vendo seu dente Tá bom, tá bom, tá bonito Tem, tem vizinho Felps Tem visita, tem visita, ó O cara, o cara quer visitar ali Deixa eu entrar Se acaso você não tenha visto Eu já lancei um vídeo de The Forest Co-op aqui E o Springles lançou Ei, você sabe, tá fazendo um... E no episódio do Springles a gente fez A gente fez aqui Essa casa bonita E não me bate Pelo amor de Deus E cadê a visita? E é muito difícil subir Só pra deixar bem claro É muito difícil subir nessa casa A casa flutuante Ah Pera, vamos descer com calma Ó, descer é fácil Ai Que que foi? Pera, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, ali ele Ali Vem aqui Vem aqui A gente não devia ter descido A gente não devia ter descido Tá, 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 tá Tá, tá Que? Muito bom Eu vou deixar essa cabeça aí Você tá vendo a cabeça Ai Eita, boa Boa Ah, tem um cara aqui Vem aqui Vem aqui, seu trouxa Que isso Vem aqui Ai Vai daqui, mano A gente não quer visita Ah, mas que cara chato Mas que cara chato Deixa eu entrar Tá cedo? Não tá cedo? Tá cedo? Tá cedo? Tá! Tem muita gente aqui, Felps! Eita! Passarinho morreu! Passarinho morreu! Olha a nossa casa flutuante! Só tô dando show off da casa flutuante aqui enquanto isso, entendeu? Enquanto isso eu tô batalhando a batalha da minha vida aqui do Senhor dos Anéis Vou dar upgrade no meu machado, vou dar upgrade É X, pera X Aqui Combine Eita, colocou um dentinho, eu coloquei outro dentinho Vou colocar muito dente, vou colocar muito dente nesse machado Olha ele tem um dente grudado Pena! 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 Meu Deus! O que é? Você pegou muita pena? Pera aí, Felps, eu já volto Não me abandono, Felps, proteja! Tudo bem! Tudo bem! Não, tem um cara aqui! Vem cá! Vem cá! Eu tenho um club Não, 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 não! Volta aqui! Seu idiota! Vem cá! 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 Filha da p... Ah, vai se fuder então! Alô! Mas que saco! Volta aqui! Vem aqui! Quero beijinho! Um abracinho! Um abracinho! Ah, vai se fuder! Vai embora então! Vai embora, vai embora! Alô, Felps, voltei! Voltou, voltou! De volta ao mundo dos vivos! Cadê a pena que eu peguei? Aqui! Ah, eu tenho duas! Será que eu consigo Cozinhar um braço? Eu não sei! A cabeça Dá e vira o crânio! Ah, é? Sério! Ah, dá pra grudar um monte de dente de uma vez só! Sim! O meu foi tudo agora! Eu vou morrer, Felps! Por que? Não sei! Morri! Meu Deus! Springles, não! Você não morreu aqui ainda! Por que tem um machado? Tem um machado flutuando! O que aconteceu? Eu não sei! Que horrível! Que horrível! Eeeeee! Eeeeeeeee! Tem um cara aqui! Tem muita gente aqui! O cara tá pegando fogo! O cara tá pegando fogo! O cara tá pegando muito fogo! O cara tá pegando muito fogo! O que é isso aqui? Que jumento! Achei uma plantinha! Morreu! O cara morreu! Eita! Oi! Ela tá com dor de barriga! Tadinha! Tadinha! Vem cá! Mas é uma... Eita, porra. Ah, vai embora, então. Vocês vêm aqui, aí eu vou bater em vocês e eles saem. Por que vocês vêm, então? Vai embora, vai embora. Coelho, 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 coelho. Ele vem, filho da... Vem aqui. Ele me acertou e me matou ainda. Enquanto eu matava... Qual que é o sentido? Me matou, me matou. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Vem aqui, Springles. Peraí. Acho que estão tentando se comunicar com a gente. Mas, tipo... Algum fantasma mesmo. Peraí que eu tô numa missão de recuperação do machado. Seu machado tá aqui. Aonde? Tá aqui, tá flutuando. Eu juro pra você. Ele tá aqui, na minha frente. Tem uma caverna aqui, corre aqui. Hã? Foda-se a comunicação, tem uma caverna. Ah, tem um coelho aqui, tem um coelho aqui. Na armadilha? Peguei coelho. Parece que ele tá vivo. Eu não sei, eu tô segurando ele pelo pescoço. Não sei se ele tá vivo. Ah não, apertei eu, tirei a pele dele. Ele não tá vivo não. Cozinha ele, eu preciso de comida. Eu preciso muito de comida. Eu tô sem vida. Vamos fazer uma strap dessa, porque vale a pena. Aí, come. Oi. Quero te mostrar um fenômeno da natureza. Qual? Por algum motivo, quando tu tá com a flera, as cabeças se reúnem no lugar ali. Eita, nós. Que isso? Que que é isso? Mano, tem muitas cabeças. Mas elas vieram aqui sozinhas? Sim, elas voltam. Ela tá rolando de volta. Elas rolam pro lado e rolam pro outro. Rola, rola e volta pro mesmo lugar. Rola, rola. Rola, rola. Rola, rola. Rola, rola. Mano. Tá no trido, Phelps. Eu tô no trido. Tá, tá, a gente vai pra viagem da Aventura Nossos Idos. Vem aqui. Por quê? Ah, você vai na caverna? Eu vim aqui me limpar, me aliviar aqui no mar. Dar uma mijadinha no mar. Eu achei isso aqui, ó. Fazer minhas necessidades biológicas aqui no mar. E eu parei aqui. Dar aquela mijadinha. É. Dar aquele mijis. Aquele mijis de leves. Aí você achou a super caverna, é isso? Eu achei isso aí, ó. O quê? Meu Deus, vamos. É o Bob Esponja. Continua, continua. Mano, o quê que é isso? É a super caverna. Tem uns pedaço. Eu ainda não acredito que a gente tá embaixo d'água. Eu também não, porque, tipo, você pula. O quê que é isso? Eu tô com medo. Eita, olha os fetos aqui. Tem uns bebê. Tem uns baldinho. O quê que é isso aqui? Uma mala. Dá pra abrir? Não. Ah, aqui é onde você morri aí? Eu não lembro. Acho que é. Não sei. A gente tá embaixo d'água. A gente tá embaixo d'água, tipo... Achamos Atlântida, realmente. Aqui é Atlântida. Vem comigo, Phelps. Ai, meu Deus do céu. Você tá me dando medo. De vez que eu vou dar um aspagão aqui. Aspagão. É que eu tô com uma lanterna, então não tem isso pra mim. Vem, Phelps. Tô entrando no negócio. Peraí. Ah! Tá vendo minha lanterna? Tá conseguindo pegar o... Tô vendo, sim. Eu domino. Sim, sim. Adianta alguma coisa? Bem pouco. Acho que adianta mais pra vocês do que pra mim. É, pra mim é bastante. Vai, tá subindo? Agora tá subindo de novo. Tá porra. O que que tem aí? Cuidado. Aqui é a saída, eu acho. Subindo. Tá subindo. Subindo, Phelps. Tá subindo. Sobe. Tá subindo. A gente tá acendendo. Aos céus. Aonde tá acendendo? Que não tem nada acendendo. Não, tô falando acendendo aos céus, entendeu? Ah. Acender. Meu Deus. Eita, porra. Phelps, você já tá ajudando aqui. Eita, porra. Que barulho é esse? Eu só ajudo, Phelps. Que que é isso? Por que tem esse barulho? Pra que lado? Pra esse aqui. Que barulho é esse? Que barulho? Tão fazendo barulho de madeira ca... Ah, meu Deus do céu! Tem uns cara. Tem uns cara. Tem uns cara... E agora, Spaniel? O que que você tá fazendo? Você não tá mexendo? Eu vou me comunicar com eles. Oi! Nossa! Comunicação! Fiz oi, eu falei oi. Ai! Ai! Ele acordou. O legal é que ele tá de boa. Ele fica parado. Nossa, esses caras... É, eles não morrem. Aí ele quer me bater, Spaniel. Morre! 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 Ele é assexuado, tadinho. Morreu, morreu, morreu. Eu buguei um deles na parede aqui. Eu fiz um... Eita porra, ele sumiu e voltou. Nossa amiguinha aqui. Tadinho, ó. Esse é João. Entrou, esse é João. João é nosso amigo. Vamos ver, tem alguma coisa pra cá? Ó, tem uma corda! Tem uma corda? Ah, dá pra fazer uma hora com flecha. Sim, sim. Ah, peguei o capacete. Não, peguei o capacete. Pega a corda aqui. Eu peguei. Não dá? Pegou? Peguei. Pegar também, então. Pega, pega. Já que tem dois! Pra cá, pra cá. Tem mais coisa pra cá? Tem outro homem aqui, ó. Deu, respawnou o homem. Deixa o homem aí. Alô? Alô? Alô, vamos ver. Ah, tem outra corda! Peguei a corda. Pra cá a gente vê, não lembro. Eu não tenho a mínima ideia. Já tô completamente perdido. Também tô muito perdido. A gente tá embaixo da água ainda, né? Você tá indo pro outro lado. Eu não sei. Eu quero ver o que tem aqui. Eu sou curioso, que nem uma criança, Phelps. O que foi? O que? Tá aqui. Tô indo. Oh, outra corda. Peguei. Aquela. O que? Aquela. Aqui, ó. Olha lá pra cima. Eita, porra! Tem um cara ali. Tem umas coisas aqui pra pegar. Dinheiro! Pô, tem muito dinheiro. Dinheiro no chão. Ah, me dá. Eu peguei. Eu peguei. Mais corda, meu Deus. Pega tudo, véi. Corda é importante. Eu não sei pra já que eu tô indo, Phelps. Mais corda, eu peguei também. Acho que tem uma saída aqui. Ah, tem uma saída aqui, ó. Achou? Achei. É. Vamos sair. É atrás de casa. A gente vai sair do outro lado. Eita, de noite. Saiu. Tá de noite. Vamos com calma. Corre. Corre. Calma, caralho. Corre. Eita, porra. Nossa, eu sustei com o coelho. Corre. Corre. Correndo, Phelps. Tô correndo. Corre, corre, corre. Na verdade, eu acho. Aê, a casa ali, ó. Ah, ali. Nossa, parece que a gente adotando. Nossa, olha só. Pelo menos a exploração foi melhor que a outra da gravação que eu perdi. Pode crer. Cês não lembram, cês não sabem, mas eu gravei meia hora e a gente andou, andou duas quadras. Andou duas quadras e morreu. E agora, Phelps, o que a gente faz? Aê. Acabou? E agora, Phelps? Olha que bonito. Tá tão bonito. Falta que quando a gente desconectar vai... Vai tudo por água abaixo. Cara, parece tão forte que o quebrançado fica com esse machadão. É, olha só. Meu Deus do céu. Nossa, olha o seu machadão. Mano, é muito grande. É muito desproporcional. Aê, pula em cima. Agora tem que pular nele. Pula nele. Aê. É, vamos terminar lá em cima. Vai. Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. Vai. Vamos subir. Vai, vai, Phelps. Eu tô subindo. Não! Porra, Phelps. Travou. Sobe. Travou meu jogo, Phelps. Sobe. Sobe, não. Não, Springles. Travou. Não, não travou, não. Não travou. Vou subir. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Aê. Subi. Subi. Springles. Eu subi por você, Springles. Por você. Subiu por mim. O seu jogo travou. Você tá andando no ar, Springles. Eu morri. Acabou, Springles. Eu vou te matar, Springles. Mata, Phelps. Vai ser melhor. Vai ser tudo melhor. Pera, eu tenho que descer um pouco. Pera. Desce. Aí vai ser tudo melhor, Springles. Não dá pra te matar. Springles. Morre, Springles. Vai ser tudo melhor, Springles. Você não sofre. Assim você não sofre, Springles. Só, Springles. Não dá pra te matar. Sério, não dá pra te matar. Vai ter que sofrer mesmo. Dane-se. Pera, deixa eu subir e terminar o vídeo. É, subir. Ih, é assim que a gente termina o vídeo de hoje. The Forest Co-op bugado. É, Springles. Foi legal, foi legal. Mas tá bugado. Porque o meu nome tem pouca coisa pra fazer também. A gente fez, tipo, muita coisa. Muita. A gente fez tudo o que eu ia fazer. É, a gente fez bastante coisa. Mas enfim. Na verdade, tem algo que fazer, mas... É, você não conseguiu. Precisa fazer cerveja. Que eu não sei até agora o que que é. Porque eu nunca saberá. Nunca saberei. Mas enfim. Vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece de deixar o gostei aí embaixo. O canal do Springles tá na descrição. Me siga no Twitter. Que tá aí na descrição também. Pra você acompanhar tudo. Ter uma relação legal com vocês. É, vai ter outros vídeos mais pra frente no meu canal. No canal do Springles. Muito obrigado a todos que assistiram. E fui! Fala, falou. Springles. Quê? Springles. Fala, falou. Ah, o quê? Adeus. Falou. Falou. Eu tô sofrendo, Felps. Me deixa. Eu tô sofrendo, 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 eu Obrigado.